Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeozão do canal. Como vocês viram no título aí, vamos falar sobre o assunto de preparação de cabeçote na 160 ou em qualquer moto de injeção eletrônica faz dar falta de combustível. Esse título aí foi muito pedido porque deu o que falar esses tempos aí que eu soltei umas preparações de cabeçote de 160 e o pessoal falou pra mim que dava falta de combustível. Chegou o nosso primeiro trabalho aí pra estar mostrando pra vocês uma 160 do nosso parceiro aí daqui da cidade depois a gente faz um vídeo com ele e ele explica pra vocês o que ele sentiu de diferença na moto. A moto ela está 100% original, filtro de ar, escapamento, tudo, foi tudo feito, trocas com peças genuína Honda a moto dele não tem nada de alteração, é inteira em original e ele trouxe pra mim por dois motivos o barulho do comando de válvulas que faz um barulho. Ele foi lá na Honda, viu que o barulho era lateral, falou que ia trocar umas peças e parava o barulho mas depois de um tempo iria voltar. Então eu estou oferecendo pra ele um estudo em cima disso aqui, né? Eu não garanti que eu vou tirar o barulho, mas eu vou fazer o possível pra diminuir o barulho e realmente está fazendo barulho mais do que outras 160, então na hora que eu desmontar eu vou analisar. E vamos fazer a nossa preparação completa de fuxo. Eu vou melhorar o TBI, vou melhorar o cabeçote, as válvulas, vamos aumentar a taxa de compressão porém vamos deixar o comando original. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um teste de ida e volta na pista que eu sempre faço com ela agora que ela está 100% original. Tá? Então a gente vai acelerar a pista ali, vamos ver o rendimento da moto e depois a gente vai fazer a comparação dessa moto quando ela receber a melhoria. Vamos ver quanto ela vai render de reta ali, tem uma reta boa, tem uma descida. Vou trocar as marchas sempre quando cortar. Não porque assim fica melhor, mas é um jeito que eu quero... Vou testar ela dos dois jeitos, original e preparado, ó. Decidão, não corta de quarto, ó. Cortou, troquei. Espero que esteja dando pra vocês verem aí o tempo. E depois vocês acompanham. Ó, a 125 preparada, injetada, ó. Ó, olha lá. É a mulher na boleia, filho. A 160, tô tomando pau da 125. Ó, não vai, rapaziada. Vamos ver o teste de reta. Vou sair do lado aqui pra dizer que eu não tô pegando o rabo, ó. 120 de reta, 122, ó. E a 125 lá na frente, ó. Agora a gente vai pegar um subidão. Vai descer um pouquinho, depois a gente pega a subida maior de todas. Quem tá assistindo meus vídeos direto sabe aonde eu faço o teste. Eu não vou reduzir a moto. Ela tá pedindo pra reduzir, tá com um giro bem baixo. A 125 lá, ó. Sumindo na frente. De peito, hein. Eu aqui, ó. Tá bem rolado, ó. Não tem mais. Ó. Olha o tamanho da subida. Depois a gente vai fazer um teste. Ver se ela teve ganho de torque. Ou de média, de alta. Quais os benefícios, ó. Não vou reduzir a moto, certo? Minha mão tá colada no punho. Eu tô de peito aberto. E a moto está na gasolina, tá, rapaziada? Ela tem 12 mil quilômetros. É uma moto com 12 mil. Ó, no fim da subida aqui, ela já tá quase sem. Agora a gente vai fazer o retorno ali na frente e vamos refazer todo o percurso. Então, se inscreve no vídeo, no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sino pra você não perder a parte 2, parte 3. Eu vou mostrar tudo, passo a passo, dessa moto. Muita gente tá falando que a moto dá falta de combustível se preparar a injeção eletrônica. Pessoal, lembrando, a moto tem que tá toda revisada. A moto, ela não vem com falta de combustível a ponto de quebra. Tudo bem, a mistura vai ficar um pouco mais pobre porque a gente tá melhorando o fluxo. Mas isso não é a ponto de quebrar o motor ou prejudicar o desempenho. Mas é consequência que vai emagrecer a mistura. Cortou, eu troco. E não tô tirando a mão do acelerador, só tô trocando a marcha. Ainda bem que nem estragou. A pista tá colaborando muito pro vídeo. Porque até o carro ali abriu pra eu passar, rapaziada. Rebeta no like, hein? O YouTube não monetiza. Mas eu sei só. Ó a 125. Colado o ponteiro, rapaziada. Ó, subida, ó. Sem reduzir. Ó a 125 lá na frente. Jetadinha do nosso parceiro Paulo. Vai ter vídeo naquela nave, hein? Vamos pegar uma descidinha e a reta de novo. Aí na reta e descida é os nossos testes que vocês vão comparar nos outros vídeos e vão comentar o que vocês acharam. Toda melhoria que vai ser feita não vai perder durabilidade. Vai ser uma moto com confiança, onde você pode viajar e trabalhar com a moto. E ela não vai perder a durabilidade. E muito menos ficar beberrona. Porque a gente vai trabalhar na injeção original. Ó o Civicão lá atrás pra empurrar. Calma, filho, né? Tá de 160. Ó. Civicão no trato. Subidão de novo. Vamos ver como que a 160 tá reagindo. E agora vamos ficar pro próximo vídeo. Quando a moto tiver o motor desmontado. Vou filmar pra vocês a desmontagem. Vou preparar ela. Vou mostrar as peças. O que foi feito de mudanças. E... Daquele jeito. E, claro, amenizar o barulho do comando de válvulas que o dono reclamou pra gente. Que ele quer que tira. Que diminua. Então eu vou analisar aqui os barulhos deste cabeçote. Pra... Tá tirando... Melhorando o máximo possível aí pro agrado do cliente. Além de deixar... Na verdade ele veio pra tirar barulho e vai deixar mais forte. Rapaziada, é isso. Tamo junto. Arrebenta no like, se inscreve. Curte, compartilha aí. Nas redes sociais. Aquele videozão top, mano. Top. Fazendo teste de moto. Infelizmente o YouTube não monetiza. Mas... É isso. Videozão monstro. Só aguardar agora a gente chegar lá. Esperar esse motor esfriar. Vou começar a desmontar. E fazer a preparação. E montar de novo. Entregar pro nosso cliente. Sem nenhum tipo de alteração na injeção eletrônica. E mostrar pra vocês a mistura. Se vai dar falta ou não vai dar falta. Então não perde os próximos vídeos, hein.